O suspeito de matar a ex-mulher em Felgueiras ficou em prisão preventiva. A decisão foi conhecida hoje após interrogatório judicial no Tribunal de Penafiel. Ficou em prisão preventiva o alegado homicida da ex-mulher em Felgueiras. Sérgio Cunha, de 45 anos, fica assim sujeito à medida de coação mais gravosa depois de ter sido ouvido esta terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal em Penafiel. Foi um crime premeditado. Sérgio Cunha, de 45 anos, esperou que a ex-mulher chegasse ao trabalho nesta fábrica em Felgueiras para lhe roubar a vida. Estava num café. Quando viu o carro da vítima mortal passar, perseguiu-a, ultrapassou-a neste local e atravessou a viatura no meio da via pública, obrigando o carro onde seguia Sílvia Mendes, também de 45 anos, a parar. O homem saiu do carro e atingiu-a uma primeira vez. Depois, arrastou Sílvia para fora da viatura e atingiu-a uma segunda vez. Os dois tiros de caçadeira atingiram-na no peito e na barriga. Foram ambos fatais. A irmã da vítima, que conduzia a viatura, assistiu a tudo. O atirador fugiu em direção à fábrica de calçado onde trabalhava, em Lousada. O patrão soubera o que aconteceu e Sérgio disse-lhe que precisava de fazer contas. Mas só depois confessou o crime. Tudo aconteceu antes das 8 da manhã desta segunda-feira. O casal estava separado há cerca de dois anos e em processo de divórcio. Tinham uma filha em comum, de 20 anos de idade.